Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me estás faz E é somente ela que me estás faz E somente ela que me estás faz Nossa, só foi erro que você plantou Por isso é que meus falam que eu sou um sonhador Digo o que ela significa pra mim Se ela é o morongo aqui do Norte Se ela é o morongo aqui do Norte É o morongo aqui do Norte É o morongo aqui do Norte Se ela é o morongo aqui do Norte Se ela é o morongo aqui do Norte É o morongo aqui do Norte É o morongo aqui do Norte Se ela é o morongo aqui do Norte